Eu não vou voltar pra casa, mãe. Não, eu não tô contra a senhora. Também não quero que a senhora seja presa, não. Vem cá, mãe. Você ainda não entendeu que isso tudo só tá acontecendo porque você não parou de ofender o Guilherme e a família dele? Não, mãe. Eu não acho certo. Desligou na minha cara. Ah, mãe? Puxa, gente. Ela tá revoltada com a audiência de amanhã. Acho que eu me juntei a vocês pra colocá-la na cadeia. Mas também se houvesse outra forma de a gente entrar num acordo com a dona Suzana. Nós tentamos falar com a sua mãe diversas vezes, viu? Nem eu esperava que essa audiência fosse marcada tão rapidamente. Geralmente leva meses. Eu tava confiando que nesse período a dona Suzana não mudasse a atitude dela. Ai, eu queria tanto que ela aceitasse o meu casamento com o Gui. Michelle, escuta. O seu pai, ele tá sabendo do que tá acontecendo? Liguei pra ele ontem. Ele concorda com a minha mãe. Acho um risco viver com soro positivo. Oh, meu amor. Lamento tanto por ter feito você se afastar assim da sua família. Não eles que me obrigaram a se escolher. E eu não vou ficar do lado do preconceito, da ignorância. Será que vai demorar muito, doutor Alfredo? As audiências do Jequeline costumam ser bem rápidas, né, Suzana? Mas nós somos os próximos, não? Sim, somos. Ai, ai. Eu ainda acho que eu podia tentar falar com a tua mãe mais uma vez. Você não viu o que ela fez comigo? Ela nem me cumprimentou, Guilherme. Ela não quer conversar. Deixa minha mãe agora assim. Tomara que o juiz consiga abrir os olhos dela. Uma pena que eu tenha chegado nesse ponto. Juizado Especial Criminal. Audiência de conciliação, instrução e julgamento das dez horas. Parque. Suzana Cavalcante Bomes e Rose Clare Bueno Pimenta. Comparecer na sala de audiência. Eu pensei que sua mãe fosse ter um advogado também. Não, nesses casos ela pode advogar em causa própria. E nisso, a sua mãe é imbatível. As partes desse processo estão presentes? Estão sim, excelência. Dona Suzana Calvente Gomes, a senhora como autora do fato está ciente de que está sendo acusada pelo crime de injúria segundo o artigo 138 do Código Penal Brasileiro? Sei sim, excelência. E o que a senhora teria a nos dizer sobre essas acusações? Que elas são completamente infundadas. Que cara de pau! Ela vai negar que ofendeu a sua mãe por sua causa? Ah! Então a senhora nega que esteve por duas vezes no local de trabalho da vítima e lá proferiu inúmeras ofensas. Nego, nego sim. Até porque quem ofendeu primeiro a honra da minha família foi esta mulher e o filho dela. Exato. Mas isso é uma mentira deslavada. O senhor teve acesso aos autos. Nós temos testemunhas dos escândalos dessa mulher. Eu não fiz escândalo nenhum. Só falei a verdade num tom mais exaltado. Na verdade, excelência, tudo o que eu fiz foi para defender a vida da minha filha. Como pode ser tão cínica, Suzana? Com que moral você me diz isso, hein? Sua família não presta, seu filho é um devasso. Sim, porque a AIDS dele comprova isso. Nessas suas palavras, o eu não respondo por mim. Ou vocês se comportam ou serem obrigadas a suspender a audiência. Bom, a Michelle vivia reclamando de que o Guilherme era um farrista, um lerenvo. Você fazia isso, minha? Você foi no começo, meu amor. Eu era insegura, não foi? Enfim, naquela época antes da Michelle, eu já era um berêndo, né? Então, é. Dona Suzana, devo alertá-la que o comportamento amoroso do senhor Guilherme não está em julgamento. Eu sei, excelência. Inclusive, eu queria me desculpar por estar expondo a intimidade da minha filha desse jeito, mas o fato é que eu ouvi diversas vezes da Michelle que o galinha do namorado dela ela se recusava a usar preservativo. Excelência, esse processo não é sobre a vida íntima do casal. É sobre o preconceito e a intolerância desta mulher. Por favor, dona Suzana, contenha-se. Por favor, não dificulte as coisas. Eu não estou dificultando. Acontece que se o Guilherme tivesse cuidado, a vida da minha filha não estaria correndo risco. Mas ele se curta o tempo todo. Inclusive, excelência, a primeira atitude do meu filho eu descobri a doença foi se certificar de que a Michelle não estava contaminada. Claro. E pra isso, ele inventou um exame pré-nuticial. Quer dizer, na verdade, excelência, ele mentiu pra Michelle. Mentiu! Por que ela foi lembrar disso? Calma, filha. O juiz não vai levar isso em conta, não. Depois, o Guilherme não está em foco. Sabe o que é isso, excelência? É mãe ausente. Não, porque se ela não passasse o dia inteiro fora de casa, a situação não teria chegado ao ponto que chegou. Por favor. Não ouse falar da criação que eu dei ao Guilherme. Porque sempre nós amamos muito a ele. Ao contrário da senhora que sempre massacrou a Michelle. Como é que é? Por favor. Nega. Nega. Que sequestrou sua própria filha e a manteve em cárcere privado. Nega. É uma ordem, excelência. Eu faço cidade e não está em julgamento. Protesto, aceito. Excelência, eu sei muito bem que como advogada essa informação não diz respeito ao processo de injúria. Eu só queria salientar que esse fato ilustra muito bem até que ponto pode ir o preconceito dessa mulher. Vamos prosseguir. Por favor, relate agora todos os eventos que a levaram a trazer a dona Suzana perante este tribunal sobre crime de injúria. Excelência, por duas vezes essa senhora invadiu meu local de trabalho sem o menor respeito, esbravejando contra o meu filho e a criação que eu dei a ele. Nessas ocasiões, ela se referiu ao meu filho de uma forma pejorativa, chamando-o de aidético irresponsável, condenando-o, acusando-o. Acho que agora é que o juiz vai proferir a sentença, hein? Tomara que ele proponha o acordo que a sua mãe me explicou. Depois dessa lavação de roupa suja, não sei não. Dona Suzana, gostaria de lembrar que a nossa Constituição Federal em seus artigos terceiro e quinto pune qualquer forma de discriminação. A senhora deveria pensar duas vezes antes de humilhar, ofender ou destratar uma pessoa só porque ela ou alguém da família dela é portadora do HIV. Mas, Excelência, eu estava... eu estava apenas defendendo a vida da minha filha. Desculpa, Excelência, a minha cliente se exaltou. Dona Suzana, não piore mais as coisas ou assim ele não vai propor um acordo. Eu espero mesmo, doutor Alfredo, porque se sua cliente insistir nesse tipo de conduta, eu serei obrigado a tomar as medidas judiciais cabíveis. Desculpa, Excelência, não vai mais se repetir. Ótimo. Eu acredito que o seu advogado já tenha informado que a lei, neste caso, garante o benefício da transação penal. Perfeitamente, Excelência. E as partes estão de acordo com a concessão do benefício? Não tenho nada a opor. Nem nós, Excelência. Neste caso, eu concedo o benefício e como medida punitiva, eu condeno a dona Suzana Calvente Gomes a pagar durante seis meses uma cesta básica a uma instituição de crianças portadoras do HIV. Após o cumprimento do acordo, deixe-se, baixa e arquive-se o processo. A sessão está encerrada. Devia ter amado mais Ter chorado mais Mãe. A partir de hoje, eu não tenho mais fome a bichar de mim. Mãe, não faz assim. Vamos conversar? Eu fui muito humilhada lá dentro. O juiz acabou comigo e tudo o que eu queria era te proteger. Mas você deixou bem clara a sua opção que a família agora é essa. Essa do rapaz doente. Leva para esse lado da mãe. Te amo. Se ele amassa, você teria desistido do que ele era. Você não teria ido morar com eles e nem teria aceito esse circo todo aqui. A gente conversou tanto sobre isso, mãe. A senhora me sequestrou. A senhora ofendeu, Guilherme. A senhora ofendeu a dona Rosa Cláudia. Mas mesmo assim, eu juro que tudo o que eu queria era só ficar em paz com você e com o papai. Não há coração de mãe que fica em paz quando a filha opta para viver no risco, Michelle. isso é melhor. Vai ser melhor nós duas nos separarmos de três. Não, amor. Vai ser melhor assim. Segue o teu caminho, Michelle. Eu estou desistindo. Eu desisto de você e eu vou pedir aos juízes uma autorização para encontrar teu pai no exterior. Não precisava ser assim. E eu vou salvar tudo. Não tem não. Não tem alguma coisa. Eu desisto de você se pegado todaее. Eu desisto de você eu desisto de você acreditando Amém.